Olá, esse é o canal Labs 3D, arquitetura digital, e hoje nós trouxemos 50 ideias lindas de casas com telhado embutido para inspirar você que vai construir ou reformar a sua casa. O telhado é uma das estruturas mais importantes da casa, e ao contrário do que se pode imaginar, ele não se limita apenas a sua função primordial que é oferecer proteção contra chuva, sol e ventos. O telhado também é uma parte importante da estética e arquitetura da casa. E um dos modelos mais valorizados hoje em dia é o telhado embutido. Sim, esse tipo de telhado tem conquistado cada vez mais a atenção de quem está construindo e reformando. Motivos para isso é o que não falta. Continue acompanhando o vídeo com a gente para entender mais sobre o telhado embutido, suas principais vantagens e desvantagens. Além de inspirações lindas para te deixar sonhando acordada. Vem ver! O que é telhado embutido? O telhado embutido, como o próprio nome sugere, fica embutido na fachada da casa. Ou seja, ele não aparece, não é aparente. E como isso é possível? Simples! O telhado embutido fica encoberto por uma espécie de parede conhecida pelo nome de platibanda. Essa pequena parede que se ergue acima da laje é responsável por esconder o telhado, ao mesmo tempo em que contribui para o visual clean e moderno da fachada. Fazer a escolha do tipo de telhado para um projeto residencial é parte essencial do planejamento e da adequação do estilo arquitetônico. No passado, os telhados com telhas aparentes eram mais comuns e apreciados na maioria dos projetos. A tendência mais atual aponta para o uso extensivo dos telhados embutidos. O telhado embutido oferece como vantagem principal a economia em relação ao uso total de madeiramento se comparado à construção de um telhado convencional. Com o uso de telhas de fibrocimento, o telhado embutido pode ter um custo bem mais barato do que o normal. Além disso, a abordagem é mais moderna e alinhada aos padrões atuais de arquitetura. A principal desvantagem é que ao escolher este tipo de cobertura, é necessário investir em mantas térmicas, calhas para o escoamento da água e a construção de platibandas para esconder as telhas. A principal desvantagem é que ao escolher este tipo de cobertura, o telhado embutido pode ter um custo bem mais barato do que o colher este tipo de cobertura. A principal desvantagem é que ao escolher este tipo de cobertura, o telhado embutido pode ter um custo bem mais barato do que o colher este tipo de cobertura. A principal desvantagem é que ao escolher este tipo de cobertura, o telhado embutido pode ter um custo bem mais barato do que o colher este tipo de cobertura. Se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de apoiar o nosso canal se inscrevendo, deixando um like e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. A principal desvantagem é que ao escolher este tipo de cobertura, o telhado embutido pode ter um custo bem mais barato do que o colher este tipo de cobertura.